Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Ampliação de ecopontos e recolhimento de resíduos marcam ação ambiental em 2022. CETRAN instala sinalizações de alerta para risco de alagamentos na Avenida Rondon Pacheco. E ainda, atleta da equipe Futel Praia Clube se prepara para sul-americano de cross country. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O recolhimento e descarte correto de entulhos é uma função exercida e estimulada diariamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Em 2022, foram inaugurados os ecopontos nos bairros Shopping Park e Monte Hebron, totalizando 14 equipamentos que contabilizaram o recolhimento de 33.121 caçambas com entulhos. Outro destaque são os resíduos da construção civil, que totalizaram mais de 209 toneladas, sendo mais de 4 mil toneladas processadas e reutilizadas em estradas vicinais e vias sem pavimentação da zona urbana, tornando as vias mais seguras e melhorando a condição de tráfego. A iniciativa gera economia ao minimizar o gasto com a destinação dos resíduos até o aterro sanitário. A CETRAN informa que as sinalizações de alerta para risco de alagamentos na Avenida Rondon Pacheco já estão operacionais e prontas para funcionamento em caso de necessidade. Por isso, reforça aos motoristas que, ao transitarem na via, atentem-se aos avisos luminosos, que poderão ser acionados durante as chuvas a partir de alertas da Defesa Civil para a possibilidade de alagamentos na via. Ao longo da avenida, estão distribuídas 10 colunas com avisos semafóricos, sendo 5 no sentido Teatro Municipal Praia Clube e outros 5 no sentido Praia Clube Teatro Municipal. Cada coluna possui uma placa orientativa e dois sinais luminosos de LED, um laranja e outro vermelho. O sinal laranja se acenderá quando a situação for de alerta amarelo, recomendando atenção a motoristas e pedestres, visto que haverá risco moderado de alagamento. Quando o sinal vermelho for acionado, a avenida estará sob alerta vermelho e, portanto, a saída da pista e dos acostamentos deverá ocorrer de forma imediata, devido ao alto risco de alagamento. Atleta da equipe Futel Praia Clube se prepara para o Sul-Americano de Cross Country. O atleta Marco Túlio Silva, da equipe Futel Praia Clube, intensificou a preparação para disputar o Campeonato Sul-Americano de Cross Country no dia 22 deste mês, na cidade de Poços de Caldas. O atleta, de 18 anos, atuará pela Seleção Brasileira de Atletismo Sub-20 na prova de 8 quilômetros. O Sul-Americano de Cross Country servirá como seletiva para o Campeonato Mundial da categoria, que acontece no dia 18 de fevereiro, na cidade de Batsturta, na Austrália. Nesta preparação, Marco Túlio tem treinado duas vezes por dia, tanto no Parque do Sabiá quanto no SESI Gravatas, além de frequentar a Academia de Musculação e o Espaço de Fisioterapia do Praia Clube, duas vezes por semana. Som a retificação, a cidade australiana é chamada de Batursta. A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, os moradores do bairro São Jorge e proximidades contarão com os serviços oferecidos pelo Busão Social. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fará sua primeira parada do ano na rua Chapada dos Guimarães, esquina com a rua Geralda Francisca Borges, na Praça Maria Preta, até sexta-feira, dia 13 de janeiro. Os consumidores que passam pela região central de Uberlândia poderão ser atendidos pelo Procon Móvel, que estará na Praça Tobal Vilela, às segundas e terças-feiras. Após uma pausa para manutenção, a praça será o primeiro destino da van no retorno das atividades. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.